Oiê! Hoje eu vim te contar uma historinha de como que funciona o carboidrato juntamente com a proteína no nosso corpo. Então, fique aqui para você entender o porquê precisa ter proteína em todas as refeições que tiverem carboidrato. Amanhã vai ter um evento na escola do seu filho. E o seu filho, que é bem pequenininho, bem custosinho, vai apenas com as tias da escola para um parquinho de diversão. Chegando lá, essa criança não soube se comportar. Então, ela subiu no escorregador que não podia, ela pulou de uma árvore que não podia, ela queria escalar uma montanha que não podia. Então, essa criança fez inúmeras bagunças que não poderia ser feito. No outro dia, a mãe dessa criança resolveu levar ela nesse mesmo parque que ela foi no dia anterior com a tia da escola. Então, chegando lá, ela fez nada de estrapulia. Por quê? Porque a mãe estava junto. Então, a mãe não deixou ela pular, a mãe não deixou ela fazer bagunça, a mãe sempre estava controlando ela. Então, só para vocês entenderem, o parquinho é seu corpo. A criança é o carboidrato e a mãe é a proteína. Então, a proteína segura esse carboidrato para que ele não faça estrapulias no seu corpo. O pessoal é o carboidrato. A mãe não deixou ela para que ele não se desprez. Então, só para vocês entenderem, o parquinho é o carboidrato para que ele não faça estrapulias no seu corpo.